Música Queridos, vamos passar para o texto a qual o Senhor me falou durante esta semana a qual eu pude buscar mais da presença do Senhor que se encontra lá em 2 Samuel 2 Samuel, capítulo de número 12, nós vamos fazer a leitura do 15 até o versículo de número 25 2 Samuel 12, do 15 até o versículo de número 25 Diz assim a palavra do nosso Deus Então Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a luz a Davi e a criança adoeceu gravemente Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra Porém ele não quis e não comeu com eles Ao sétimo dia morreu a criança E temiam os servos de Davi informá-los que a criança era morta Porque diziam Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos pois Não dava ouvidos a nossa voz Como pois lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu porém Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros E entendeu que a criança era morta Pelo que disse aos seus servos É morta a criança Eles responderam Morreu Então Davi se levantou da terra Lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes Entrou na casa do Senhor e adorou Depois veio para a casa e lhe pediu o pão Puseram-nos diante dele e ele comeu Disseram-lhe seus servos Que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste Porém, depois que ela morreu Te levantastes e comeste pão? Respondeu ele Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei Porque dizia Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim E continuará viva a criança? Porém agora que é morta Por que jejuaria eu? Porém, poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém Ela não voltará para mim? Então Davi Veio a Batisseba, consolou-o e deitou-se com ela E teve um filho A quem Davi chamou, lhe deu o nome de Salomão E o Senhor o amou Davi entregou-o nas mãos do profeta Natan E este chamou Gedidias por amor do Senhor Vamos orar Querido Deus A Tua Palavra foi exposta Foi lida E sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés E luz para os nossos caminhos Desde já eu clamo ao Senhor Que o Senhor Use de bondade, Senhor Deus Para com as minhas Minha vida Sou pecador, negligente Mas a Palavra do Senhor Ela é viva e eficaz Em nome de Jesus, Senhor Deus Que o Senhor me ilumine Que eu possa, Senhor Deus Ser a boca do Senhor A transmitir, Senhor Deus As Tuas verdades Ao Teu povo Que nos assiste nesse momento E que tão somente Venha ser, Senhor Deus O desejo dos nossos corações De proclamar As Palavras do Senhor Por onde quer que formos Que possamos ser testemunho Vivo Dessa ação poderosa, Senhor Deus Que o Teu Santo Espírito Traz as nossas vidas E em nome de Jesus, Senhor Deus Que nós oramos E graças nós te damos Amém Meus queridos Introduzindo Essa mensagem Com o tema Escolhas erradas Consequências trágicas Esse será o tema Dessa mensagem A qual nós falaremos Nessa manhã Sobre essas escolhas Que muitas das vezes Inesperadas Impensadas Nós optamos Mas Temos também Consequências trágicas Sobre as nossas vidas É muito comum Vermos as pessoas Fazerem as suas escolhas Sem pensar nas consequências Que elas trarão Para muitos E talvez Para nós mesmos O que vale Na hora de fazer Essa opção É o prazer imediato E a vantagem Que muitas das vezes Nós obteremos A preocupação Com as consequências E implicações São mínimas E até mesmo Passam despercebidos Inexistente Em nossas vidas Esse imediatismo Infelizmente Tem nos afetado Sobre muitos E muitos dias Muitas pessoas E principalmente Nós Crentes Que seguem Por esse caminho O resultado São inúmeros conflitos Familiares E relacionais Por onde quer Que nós Temos andado A história de Davi Também não é E o Alutério Combate-seba Serve para nos mostrar Que na vida Não podemos fazer As nossas escolhas De modo Inconsequente Inesperado Sem pensar Todas as escolhas Que fizermos Trarão consequências E elas podem Ser boas Ou ruins Elas nos aproximarão Ou também Nos afastará Da presença De Deus Hoje veremos Como escolhas Erradas Resultam em Consequências Trágicas E como Deus E como devemos Reagir Quando isso Acontece Conosco Dado ao nosso Pecado Lembrando que Escolhas erradas Trarão para as nossas Vidas Consequências Trágicas E a primeira Tópico Que devemos Que vamos Trabalhar Nesta manhã É a falta De vigilância Espiritual Escolhas erradas Que Davi Batseba Fez Foram derivadas De atitudes Espirituais Apáticas As quais Denunciam A falta De vigilância Embora o texto Que acabamos De ler De segunda Samuel Enfatize O pecado De Davi Não podemos Não podemos Deixar De passar De modo Despercebido A conivência De Batseba Com os fatos Diante De tudo Isso Não há Registro Em qualquer Protesto Contra a Situação Nem mesmo Um mínimo Indício De reprovação Ou desconforto Por isso Consideramos Que a participação De Batseba Também foi muito Decisiva Para essa prática De pecado Do rei Davi Para entendermos O que ocorreu Com Davi Lembrando também Que Davi Era chamado O homem Segundo O coração De Deus E o que Deus Pode trazer De Deus O que pode trazer Ruína Para a sua vida E família Precisamos também Entender O que estava Acontecendo Com ele E em que Circunstâncias Ele Escolher A escolha dele Ocorreu Em 2 Samuel Se os irmãos Puderem 2 Samuel Capítulo de número 11 Versículo de número 1 Vem dizer o seguinte Decorrido um ano No tempo em que os reis Costumavam sair Para a guerra Enviou Davi A Joabe E seus servos Com ele E a todo Israel E destruíram Os filhos de Amon E sitiaram em Rabá Porém Davi Ficou Em Jerusalém Esse texto Vem nos falar O seguinte Tais palavras Parecem uma crítica Atitude De Davi E apontam Para circunstâncias Em que o pecado Em que ele pecou Ao que parece Davi negligenciou As suas obrigações Como rei De Israel Ele deveria ter Acompanhado Seu exército E o texto É bem enfático No tempo Em que os reis Costumavam A sair Davi simplesmente Optou por estar ali No palácio Descansando Passeando Enquanto os homens Enquanto ali O seu exército Lutava Em batalha A escolha de Davi Foi determinada Por atitudes De negligenciar Os seus deveres Como servos de Deus Visto que a posição Que ele ocupava Enquanto rei Fora estabelecida Pelo próprio Deus O Senhor havia O ungido Como rei Para governar A frente de Israel Conforme em Segunda Samuel Versículo de número 2 Uma tarde Levantou-se Davi Do seu leito E andava passeando Do terraço Da casa real Daí Viu uma mulher Que estava tomando banho Era ela Muito Formosa Em sua ociosidade E podemos dizer Assim também A sua negligência Davi ao olhar Pelo terraço Da casa Avistou a mulher Tomando banho A narrativa Dos fatos Dá a entender Que Davi Agiu de forma Descuidada Estava Onde não deveria estar E olhou Para o que não podia olhar E cobiçou O que não era seu Talvez As grandes conquistas De Davi Narradas No livro De Samuel Especialmente No capítulo 8 Do capítulo 8 Até o capítulo De número 12 Isso provavelmente Poderia ter Subido a sua cabeça A posição de segurança E conforto Que ele havia alcançado Tivesse subido A sua cabeça E nesse momento O orgulho Tomado contra O seu coração Ao ponto De baixar a guarda De não vigiar Espiritualmente No seu coração Ou seja Ele havia deixado De vigiar E esquecido Que a carne É fraca Lá em Mateus De número 26 41 Vem nos exortar Dessa forma A história Do adultério De Davi Nos ensina Como é necessário Cuidarmos Da nossa vida espiritual Mantendo Constantemente Vigilância Para não falhar Não fazermos Escolhas erradas Davi subestimou A natureza Pecaminosa Esquecendo-se De que ainda Era um pecador E precisava Vigiar sempre 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 tivesse Agido diferente Se tivesse Agido diferente Ele não seria Não teria tomado A decisão De olhar pelo terraço E mandar Buscar para si A qual não era Sua esposa Batisseba Ainda hoje Muitos de nós Caímos nessas tentações Como Davi caiu Por subestimarem Os perigos espirituais Quantos são aqueles Que fazem Escolhas erradas Escolhendo O adultério A fornicação Simplesmente Porque olharam Pelo terraço Simplesmente Porque Ao passo De um ou dois Cliques Você acessa Aquela página Inapropriada Que não deveria Cessar Cedem a tentação De apenas Uma olhada Apenas E isso desencandeou Outras atitudes E escolhas Que resultaram Em ruína O que Jesus Nos ensina Em Mateus 5 27 a 32 É que deve ser Levado em conta Para não fazermos Escolhas semelhantes Às escolhas de Davi Vigiemos Para não cairmos Em tentação Fazendo escolhas Que nos conduzam À ruína Escolhas erradas Consequências Trágicas A segunda Escolha errada Que Davi fez São escolhas erradas E as suas Próprias Consequências A decisão De Davi Após olhar Para Batseba De mandar Buscá-la E deitar-se Com ela Cometendo O adultério Desencandeou Também Em outra Em outras Escolhas erradas Na tentativa De esconder O seu pecado Tudo isso Inevitavelmente Resultou Em terríveis Consequências Não só Para ele Mas também Para as suas Respectivas famílias Após ter Deitado Após ter Davi Deitado Com Batseba Achou ela Se grávida E quando informado Disso Na tentativa De esconder O seu pecado Davi mandou Buscar Urias Ou seja O esposo De Batseba Que estava ali Na peleja Para a batalha Sugerindo-lhe Que retornasse Para a sua casa Na intenção De encobrir De Porque A intenção De Davi Friamente Pode-se dizer Assim Calculada Era que Urias Se deitasse Com Batseba Pois uma vez Que eles Tivessem Contato íntimo Provavelmente Consideraria Que o filho Que Batseba Estava esperando Que Ora Era de Davi Poderia ser De Urias Tudo estaria Resolvido Na mentalidade E na cabeça De Davi Urias No entanto Não aceitou Ir para casa Deitando-se A porta Da casa Real Ele se sentia Constrangido Mal Por aquela Situação Pois sabia Que os seus Companheiros Ali de batalha Estavam no campo Ali enfrentando As dificuldades Daquela Batalha Ele julgava Ele julgava-se No dever De voltar Para ajudá-lo Isso levou O rei Davi A tomar Outras escolhas Erradas Por meio Do próprio Urias Ele encaminhou Uma carta Ao seu oficial Joabe Que estava Ali na batalha Para que o colocasse No local da batalha Onde a peleja Estivesse mais aguerrida Mais difícil Para que então Fosse ferido E morresse E foi o que aconteceu Joabe então Coloca Ali Urias Nessa frente De batalha E que veio A ser Morto Urias Foi morto E Davi Tomou Batseba Para ser sua mulher Para Davi Parecia que tudo Estava resolvido Na vida As escolhas Erradas Que fazemos Sempre trarão Para as nossas vidas Grandes Consequências É E E o que aconteceu Com Davi Batseba É a demonstração De que Aprendemos na Bíblia Que tudo que semearmos Isso também Ceifaremos Porque o que semeia Para a sua própria carne Da carne Colherá a corrupção Mas o que semeia Para o espírito Colherá a vida eterna Davi e Batseba Semearam a corrupção E tiveram que colher As consequências De seus atos Isto porque Deus Não De Deus Não se zomba Os homens Podiam ignorar O que Davi E Batseba Fizeram Mas Deus Que sonda Os corações E conhece Todas as coisas Sabia O que Lhe havia Feito Nada ficou Encoberto Aos olhos Do Senhor No tempo Em que o próprio Enviou Até Davi O profeta Natan Para repreendê-lo Encontra-se lá Em 2 Samuel 12 De 1 De 1 a 15 Nas palavras Do Senhor Por intermédio Do profeta Natan As ações Pecaminosas De Davi E as suas Escolhas Erradas Teriam Consequências Que afetariam Tanto ele Como Batseba E a sua Família Por um longo Período Da vida Deles Situações Surgiriam Como resultado Do pecado Que eles Haviam Cometido Mas também Como manifestação Do juízo De Deus Por causa Das suas Transgressões Davi Demonstrou Também Arrependimento Pelo que fez E foi Perdoado Pelo Senhor Mas ainda Assim Teve de enfrentar Sérias Consequências Das suas Escolhas Primeiro Foi a morte Do filho Que Batseba Estava esperando O Senhor Feriu a criança E no texto Que lemos Vem dizer A esse Respeito O Senhor Feriu a criança E a mulher Que Urias Deram a luz A Davi E a criança Adoeceu Gravemente E ao sétimo Dia A criança Faleceu Depois surgiram Também Outras Consequências Na história De Davi Batseba O Senhor Por intermédio Do profeta Natan Profetizou Que a espada Jamais Se afastaria Da casa De Davi Assim como O rei Como Urias Foi morto De forma Violenta Assim também A violência Não se apartaria Da casa De Davi Então Tempos Depois Seu filho Absalão Assassinaria O seu próprio Irmão Aminon Como vingança Por ter Ele estrupado A irmã De eles Tamar Isso fez Com que Joabe Matasse Absalão Mas Estas Não foram As únicas Consequências Trágicas Desse pecado A qual Eles tinham Cometido Essa História De Tamar E Absalão Discorre em Segunda Samuel 18 Se os irmãos Quiserem Aí Depois Fazer a leitura Conforme as Palavras Do Senhor Da própria Casa de Davi Seria levantado Alguém Que tomaria Suas mulheres E deitaria Com elas À vista De todos Daquilo que o rei Havia feito Às escondidas Agora seria Realizado Às claras Isso começou A se cumprir Quando Absalão Pôs fim À sua Fuga Depois de matar Seu irmão Aminon Retornando Para casa Ele se levantou Contra o seu pai Davi Que teve que fugir Por causa Da conspiração Incitando o povo Contra o rei Então Absalão Deitou-se Com as suas Concumbinas Com as concumbinas De seu pai Davi Davi enfrentou Em tal situação Grande angústia Visto que Era perseguido Por seu próprio Filho Que cessou De persegui-lo Somente Quando foi morto Por Joabe Oficial Do exército De Davi Conforme as palavras Do Senhor Da própria Casa de Davi Que se levantaria Seria levantado Alguém Que tomaria As mulheres E deitaria Com todos As escolhas Erradas Também Tem consequências Trágicas O terceiro ponto Que devemos Trabalhar Nessa manhã É a benção Do perdão E as suas Consequências No salmo Que lemos No início Deste culto Salmo de número 51 Escrito pelo próprio Davi Quando o profeta Natan Foi ter com ele Depois de haver Ele possuído Batseba Encontramos a confissão De Davi De forma bastante Detalhada Na qual reconhece Ali as suas culpas Davi demonstra Nesse Nesse salmo A certeza De que tem um Deus De que tem Deus E que pode Perdoá-lo E restaurar A sua vida Restituindo-lhe A alegria Da salvação Se por um lado Na história de Davi Serve como alerta E como podemos Cair em tremenda Transgressão E ruína Espiritual Por outro Por maior que seja A nossa culpa Mesmo que seja Na proporção Da culpa de Davi Ou até maior Aprendemos Sobre a grandeza Da ação Misericordiosa De Deus Na descrição Do perdão divino Concedido a Davi Podemos entender A profundidade Das palavras Que o profeta Jeremias As misericórdias Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Porque As suas misericórdias Elas não Têm fim Elas se renovam Sobre as nossas vidas A cada manhã Grande É a tua Fidelidade Por maior Por maior que seja A culpa De alguém Não é suficiente Grande em comparação A grandeza Do amor E misericórdia Do nosso Deus Que são manifestados Em Cristo Jesus Mediante o seu Sacrifício Na cruz Paulo diz Que onde Abundou o pecado Superabundou A graça Por maior que fosse A culpa E os pecados De Davi A graça Do Senhor Era bem maior Sendo poderosa Para perdoar E superar A sua culpa O perdão De pecados Está disponível A todos nós A todos os que Arrependidos Confessarem Os seus pecados As escrituras Nos levam A certeza De que todas as vezes Que confessarmos Os nossos pecados Deus em sua infinita Fidelidade E justiça Satisfeitas Inteiramente Em Cristo Nos perdoará Davi foi perdoado Imediatamente Após ter reconhecido A sua culpa É preciso Também entender Que a certeza Do perdão De Deus Não deve servir Como licença Para pecar Ele serve De conforto E amparo Para que quando pecarmos Podermos Recorrer Ao nosso advogado E suplicar Auxílio E perdão Temos que nos esforçar Para não fazermos Escolhas erradas Quando Que nos levem Ao pecado Mas se pecarmos Também temos a certeza Confortadora Do perdão Além da benção Do perdão Davi também Davi e Batisseba Foram abençoados Com o filho Assim nasceu Salomão Com este nascimento Seus pais foram consolados Pela perda Do primeiro filho A essa criança O profeta O profeta Natan O profeta Natan havia Dado o nome Por sua grande sabedoria Por sua grande sabedoria O nascimento de Salomão Era a demonstração De que Deus Está sempre pronto A abençoar Os seus servos A despeito De não merecerem Nada de suas mãos Podemos perceber Como a graça de Deus Supera os nossos pecados Davi havia se arrependido Recebido o perdão E agora Tinha a oportunidade Juntamente com Batisseba De ser um instrumento Nas mãos de Deus E alvo Da sua graça O fato mais significativo Relacionado Ao nascimento De Salomão Está Em de que ele Descenderia Jesus O Cristo Jesus Isso é destacado Lá em Mateus Nota-se que Ali Mateus 1 Versículos De número 6 A genealogia Gessé gerou Ao rei Davi E ao rei Davi A Salomão Que fora Mulher de Urias Nota-se que Mateus Inspirado pelo Espírito Santo Ao escrever Sobre essa Genealogia de Cristo Não deixou de lembrar Que Salomão Era filho de Davi Com A mulher Que fora Esposa De Urias Apesar do pecado Que Davi Batisseba Apesar do Pecado deles A graça do Senhor Tornou-se possível Por meio deles Ao nascimento Daquele que tem A quem Descenderia O Messias Por meio Desses fatos Que demonstram A benção de Deus Sobre Davi E Batisseba Somos encorajados E confortados Pois verificamos Os pecados Perdoados Do passado Não podem Interferir Ou impedir Que sejamos Abençoados Por Deus Deus Não mais Se lembra Das transgressões Passadas Praticadas Por nós E perdoadas Em Cristo Assim Não deixe De derramar Sobre nós As suas bênçãos Concluindo Então Essa história De Davi E Batisseba A história Demonstra Que na vida Cada escolha Feita De forma Errada Resultará Em consequências Desastrosas Vimos que A escolha De Davi Foi determinada Por seu Descuido Espiritual No entanto Apesar do Grande pecado Cometido por ele E Batisseba Dos desdobramentos E as suas escolhas Trágicas E as suas Consequências Deus demonstrou A sua graça O seu amor Restaurando Perdoando E ainda mais Concedendo a eles A oportunidade De terem um outro Filho De quem Descenderia O Messias O Salvador Jesus Aplicando isso Para as nossas vidas Nos dias de hoje Agora Que nós aprendemos Sobre Davi E Batisseba E sobre essas Consequências Trágicas Que as suas Escolhas Os trouxeram É hora de avaliarmos As nossas vidas Verificarmos Em quais áreas Nós temos Pecado Contra o Senhor E confessar Cada um Dos nossos erros Dispondo-nos A abandoná-los Lembramos também Que De que É indispensável Mantermos Vigilantes Para que As nossas Escolhas Sejam Sempre Feitas Segundo A instrução Da palavra De Deus E não Nos esquecermos De sempre Render louvores Ao Senhor Pelo perdão Que Ele Concede A nós Bem como Por sua infinita Graça Que é revelada Continuamente Sobre As bênçãos Em nossas vidas Apesar Dos nossos erros Que possamos A cada dia Mais Examinarmos As nossas Vidas E literalmente Fazermos Essa autoanálise De tudo Que temos Pecado De tudo Que temos Transgredido O que tem Nos afastado Desse Deus E tirarmos Como exemplo Essa história De Davi e Batseba Que muito Veio A nos Ensinar Nessa manhã Que o Senhor Aplique Nos nossos corações Essa mensagem E que tão somente Ele nos use Como instrumento Por onde quer que formos Que possamos Testemunhar Vivificar Esse evangelho Genuíno A qual Um dia Aceitamos E reconhecemos Como o único E suficiente Salvador Das nossas vidas Que possamos Em cada ato Em cada situação Que fizermos Ser Reconhecido Como os cristãos Pequenos cristos Por onde quer que formos